O que é galera? Tudo bem com vocês? Sou o Game Shooter. Voltei com a continuação da DLC The Fallen. No pesadelo. Epa galera, tem alguma arma de nível laranja? Não tem, culpa só usei de decafitação. Acompanhei também dois kits médicos. Valeu pangaria coroa. Enchi o tanque do bugre. E agora eu vou colocar as peças nível 2 que eu tinha comprado. Elas na gameplay anterior. Com o vendedor que vende peças para o bugre. E agora eu vou vender as peças níveis 1. Aqui eu vou substituir. 111 gasos. Tem bastante kits médicos. Beleza. Demorei galera a falar porque eu fiquei surpreso pela quantidade de kits médicos que eu tenho. Vamos que vamos subir mais níveis. Mas no nível 1, 2. Ou se eu puder subir de motorista. Estou com os níveis baixos de motorista. pela geral. Sai do meu carro. Isso. Meio carona. Muito menos o seu motorista de aplicativo. Na vez virais. Fizeram barulho para atrair os virais. Já tem a praga aqui. Outra praga. Mais pragas. Subir de nível. Beleza. Vai bater meu carro. Pare de tontear meu carro. Tontear meu carro. Vai bater meu carro. Vai bater meu carro. O que faz eu perder aqui o controle. Porque o carro sai do lugar. Pelo fato dele estar. Ainda fraco. Pare de me deixar meu carro. Mudar a direção deles. Isso é uma besta Pode pegar de frente, safado Toma, morreu Já não me perturba mais Braga Galera No alto dessa caixa d'água aqui Tem bem um acessório para o Bugri Que na minha humilde opinião É o melhor acessório Opa, kit magic militar Para o Bugri Vou pegar só para poder vendê-lo depois Aqui está Boneco do Ray McCall Vou mostrar no mapa a locação Quem quiser vir pegar, olha só Vim até aqui E aí, não? Estou aqui E agora em cima de você Trouxa Trouxa Esqueci de vender esse martelo Místico de nível verde Vendedor Depois eu venderei Ah, eu tenho que Liberar a habilidade aqui do motorista Que eu esqueci Mecânico nível 2 Ah, tem os capangas ali Os inimigos Capangas não Os inimigos ali Vai falar Capangas no rise Aqui não tem Capangas no rise Não agora Aqueles ali São Bandidos Ignorei eles, galera Por quê? Eles Ao atirarem Iriam atrair mais ainda Os virais Já tem vários virais aqui Ao redor Desse poste de combustível Que eu estou Luteando E atrairia Mais ainda A minha arma O meu rifle É silencioso Sendo que As dos caras Não são Não perca o tempo Em roubar Caixas Níveis médios Roubamentos médios Melhor dizendo Não deixa de ser o nível, né? Aqui, galera Tem bem Essa pintura Do bugre Pintura Zebra Tem mais alguma coisa aqui Para cima Não Olá Tem mais Vamos dar Bolança, galera Atrás dessa casa aqui Ali Do lado dela Dessa casa Que é um poste De combustível Não vou Arrombá-la Aqui já tem Bastante kit médicos Que eu mostrei Para vocês Anteriormente No começo Do vídeo Vou mostrar, galera A locaição Desse poste de combustível Quem quiser Pegar Essa pintura Do bugre Fica bem aqui Aqui fica A pintura Do bugre Que eu peguei Não grita mais Ó o brutão Capsulado Você Tem que matá-lo assim Sai daqui Senão O bruto Vai bater No chão E vai explodir Ali em cima Do Vai bater Em cima Do Capsulado E vai Explodir Explodir O cilindro De gás Que fica Nas costas Dele Vem cá Brutão Sai De trás Da moita Sai De trás Da árvore Ai Tomei O cilindro Se eu perdi dano Se eu perdi pouco Não vi Quanto que eu tinha De 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 Antes Não Preciso ir Até Você Não Brutão Corre Arvo Que isso Foi lá Na árvore Por isso Que eu Não tinha Acertado Ele Antes Vai Apertei o botão Para interagir Opa Abertura Já está aqui Em cima Ai Nada Trave Só um Tasquinho Volta Volta Ai Foi muito Voltou Muito Era só um Tasquinho Agora Foi Ah Outra Arma De Fogo É Duas Calibras 12 Que isso Uma doidona Tropeçou No carro Tropeçou Aqui na van Sei lá Porque ela Fecha Zumbi Chapadora Também Não vou perder Tempo Para arrumar Essa ambulância Essa aqui Eu já Tenho tempo Em arrumá-la Essa viatura Da polícia Vai Cadê a opção Isso Pelo fato Ai Nem Nutiei Lá A van Da polícia Lá A parte Da frente Dela Eu acho Que Não Nutiei Não Esses carros Especiais Da polícia A munição Calibroso Carros especiais Que são da polícia E da ambulância Geralmente Dão sintético Aqui na frente Olha lá Peguei Sintético Não vou arrumar Mas pelo menos Interagi Com o carro E peguei um sintético Que é um Um dos itens De cafetação Para cafetar peças Do bugre Que são muito Hours De Aparecer Vamos pegar Os carros Normais Galera Até mesmo Caminhões São mais difíceis Ainda De darem Esse item De cafetação Das peças Do bugre Que é sintético Já Os carros Especiais Que eu me falei Para vocês Anteriormente Que nem Savando a polícia Aqui Vão da ambulância Dão com Não facilidade Agora Peguei Fiação Mas são mais Fáceis De pegarem Sintéticos Nesses carros Especiais Que eu falei Do que Dos demais Veículos Aqui Nessa DLC Bota Tinha um zumbi ali No liquidox Que tem essa caixa branca Ai suicida Escutei Ali Sabia Tinha escutado Ai fiquei preso Sai de trás Como se as madeiras Fossem Sair de trás De mim Já já vou mostrar Para vocês Galera Porque aqui Também tem Outra pintura Do bugre Para vocês Pegarem Quem não tiver Pego Obviamente E quiser Pegá-lo Ou pegá-la Que é a pintura Ela está bem Aqui Deixa eu primeiro Mostrar a locação Dessa caixa branca De arma Fica bem aqui E vocês Se baseiam Nessa locação E aqui Na parte Traseira Desse caminhão Está aqui Pintura De marcas De contagem Os caminhões Tem como Aqui Lutear Dois tanques Combustíveis Para ver se tem Pega combustível Peguei um só Galão de combustível Daí mesmo Eu consigo pegar Dois galões De combustíveis O mesmo que o caminhão Um em cada lado Sai do meu carro Não sou motorista De aplicativo Deixa eu me curar Essa estratégia Não deu certo Tem que matá-los Do mano a mano Isso Toma Estou em cima não Estou aqui embaixo Vai ficar parado Me olhando Pronto Assim fica mais fácil De matar vocês Carniça Me camuflar Vou arrumar Essa viatura Da polícia De savan Senão vai vir Outro suicida Ou mais virais Vai quebrar Não quebrou Catana Prêmio Poder vendê-la É Aparte Vai quebrar Tem quebrar Para Não Pode Não Ah, e na trave Foi A munição Na calibre 12 E uma carteira Com a miséria de dinheiro Essas vans da polícia Opa Esses carros sedãs, galera Me curgiam da polícia Que estou arrombando essas viaturas Mesmo sendo arrombamento médio Eu arrombo, porque pode Posso pegar algum incremento Até mesmo incremento rei É por isso que eu arrombo elas Essas viaturas da polícia Os carros sedãs E os arrombamentos são médios Se não fosse isso De aparecer incrementos para as armas Com a bomba, eu não perderia o tempo De balas também Eu também não perderia o tempo De arrombar-se Melhor dizendo Morreu não, desgraça Toma Agora morreu Atrás desse outro posto de gasolina, galera Veja que ali tem mais uma ambulância Não vou arrombá-la Mas vou interagir Com ela Para poder Pegar um galão de combustível Será que eu vou pegar outro sintético Não peguei dessa vez Estava querendo demais Vou pegar outro sintético Navando a ambulância Aqui Já vai passar o efeito camuflado? Olá? Caixa com armamento médico, não perco tempo em arrombá-la. Troféu de corrida para quem gosta de pegar itens colecionários, vou mostrar agora no mapa a locação desse troféu de corrida. Fica bem aqui, dentro desse outro posto de combustível. Não tem nada ali em cima para poder pegar. Esses militares são mais altos do que o personagem, que o Kurei, olha lá. O Kurei teve que subir para poder apagá-lo. Esses zumbis, os militares são os mais altos dos zumbis caminhantes. Estou fechando a loja e indo para outro lugar, esta é a última oportunidade. Opa! Preciso ir até o vendedor. Ah, ele ficou lá em cima. É para cá que eu tenho que ir, mas primeiro eu vou lá no vendedor. Tem como subir por aqui. Agarra meu filho! Isso! Você taca não! Agarra meu filho! Ai! Vai acabar o gancho! É a mamãe! Eu não usei o gancho de novo galera, porque só podia usá-lo mais uma vez, fiquei preso. Se eu usasse, eu ia gastá-lo. E eu não queria gastá-lo, porque eu ia precisá-lo. Precisá-lo dele de novo. Pensei que eu ia morrer. O cara da altura, não sabia qual altura custava. Não é em cima não só beijar. É aqui! Precisa beijar o cara não! Não! Isso! Suba aí! Precisa de equipamentos novos? Bem-vindo! Precisa de equipamentos novos não. Só se você tiver arma de nível de oranjo, não tem. Comprar esse duelista. Os ídolos de captação, mais dois kits médicos. Os parafusos, quando precisar reparar as peças do carro. É bom ver um rosto novo ao invés dos meus clientes tradicionais. Pronto! Fiz o que ele ia fazer. Vender as armas. Opa! Antes eu beijei o vendedor. Agora eu beijei a pedra. Prontinho! 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 Ah, mais dois zumbis Militares E aqui, galera Nessa DLC Vocês acabaram de ver Que os zumbis caminhantes normais Eles se transformam em virais do nada Mesmo durante o dia Vem cá, desgraça Ai, foi pra lá Ah, zumbi é alto Esse militar Com o cunho ele teve que Subir pra poder apagá-lo Ai, caramba Na trave O crenqueiro Escutei de novo O outro zumbi Ou outra zumbi Se transformando Ali Tô vendo Daqui tô vendo O calor térmico Do corpo dele ou dela Olha lá Lá do outro lado Aqui tem a caixa Silence Peça de carro Que o roubamento é muito difícil Estou nem me preocupando Que as gasilhas estão quebrando Porque tem bastante ainda Pode quebrar quantas Foram necessárias Vai dar alguma peça Nível alto Nível 3 Que é a cor azul Titã Nível 2 É, voltou Caô nada Ué Se tinha se transformado Ai, ele tá aqui Praga do inferno Não é assim não Ai, me arrebentou Pensou uma resistência Vai, bate agora Ai, caiu Qual foi? Porque não apagou ele Apaga ele, bosta Vou acabar morrendo Porque não apagou ele Tô aí não, tos Nem aí Vem cá Pronto Ai, que cor O bicho que cor Quando foi cair no chão O cadáver dele Foi se chocar no chão Ao cair no chão Que cor Vamos Vem abaixo Pelo XP daqui Não, tos Garra Nunca Vem abaixo am Vem abaixo Vem abaixo Tem mais um zumbi lá em baixo, depois do mar Tem que ir pra lá, já já tem que ir pra lá Galera, essa é a fumaça aqui, ó, que está ao redor desses dois caras Nesse doidão aqui E do alien que está ali Os zumbis não nos vejam Essa fumaça aqui, ó, que vocês podem ver Que vocês estão vendo Uma fumaça esverdeada, sei lá, azulada Ou cinzentada, sei lá Mas minha tela parece esverdeada Vai depender da cor do monitor Ou da TV de cada um O que está acontecendo aqui? Ah, se não é o Caio Crane Bom te ver E isso aqui? Isso é a bênção da madre Ele é um dos sem rosto Ótimo, preciso perguntar uma coisa Não se atreva a interrompê-lo São as orações dele que nos protegem Você não vê? Ah, eu não vou te perturbar, mas... Eu tenho uma coisa pra você Lembranças do Hassan Aquele filho da mãe Então é isso? Já dá pra religar a energia? Precisa de mais alguma coisa? Na verdade... Sim Já que você se ofereceu Quando a antiga peça quebrou A chave de transferência principal deve ter caído Ela precisa ser religada Onde é que ela fica? Dentro da represa E praticamente já terminei as coisas aqui Quanto mais rápido você resolver, melhor Deixa comigo A madre é boa A madre é a vida A madre vai nos ajudar Vou pegar os demais Saquinhos não? Senão vai demorar Para de comer essa carnícia vai Isso Prontinho Não come mais carnícia Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E agora galera, vamos enfrentar o primeiro demolidor dessa DLC Vamos que vamos Merda, porque as coisas nunca são simples Se fosse simples, Quen, não teria graça Ei, Demolition Não, não Essa é a versão mais forte do demolidor, galera Se não me engano, é o mesmo demolidor que aparece no final da DLC Assalta a prisão Quero arrancar o capacete dele Ficou paradinho, hein? Arranquei Arranquei o capacete dele agora Vai tomar Tiro de 12 Na caroça Errei Errou Isso, beijei Ah, desgraça Se me atropelar, posso morrer Esse demodoro, galera Ele joga a pedra muito rápido É quase que impossível desviar da pedra dele Vai morrer Porra, eu Vale, eu tô dentro Mexendo na chave agora Ótimo Mas não funcionou, cara Tente encontrar a chave de transferência principal Deve estar aí em algum lugar Por favor, se apresse Os demais, galera, não vão morrer Eu odeio essas coisas Também odeio eles, porém Não vou matá-los, galera Melhor dizendo Porque eu vou ligar a chave Que o Ali Quer que eu ligue E vai subir Vai aumentar o nível Da água E eles irão morrer Afogados Fala junto comigo não, Ali Aqui tem essa caixa branca de arma E dentro dessa caixa, galera Tem esse projeto de arma Projeto Homem Room Demoníaco Mostrar no mapa a locação Fica aqui dentro dessa Represa Sem que nessa Volta pra lá Nessa localidade Alô, Franey Os sem rosto disseram que a gente tem que ajeitar as coisas e partir Não deu pra terminar o trabalho Se apresse, cara Estamos indo para um dos barracões da estação Nos encontre lá quando terminar aí, ok? E agora Eles morreram Afogados Escutei o gemido de outro zumbi Vou perder tempo em me matá-lo Zumbi que acabou de se matar Vou morrer afogado Acho que morrer afogado Por eu ter ligado a água Ligado O painel lá que aumentou o nível da água Melhor dizendo Galera, o caminho é por aqui Mas vou por esse outro caminho Pra mostrar pra vocês que tem outra pintura do bugre Pra cá Aí no final Não tem como ir Porque aqui as pedras Obstruíram Aquela passagem Ih Caiu sozinho Doidão Doidão também Caiu Agarra isso Não, não Toma É só matar esses zumbis Carniça É a pintura do bugre Que eu falei Galera Isso aqui Pintura Bomba de flores Eu vou mostrar no mapa A localidade Dessa pintura Fica bem aqui Ainda dentro Da represa Fala de novo Vale Sua besta Cai não Acabei de subir Quer cair Ele foi se esconder Se escondeu Melhor dizendo Daquele container ali Manda algum zumbi Não Não E aqui galera Está o sem rosto Que morreu E quando Ali falou Com o coelho No rádio Ele disse Hoje Sem rosto Sem rosto Ele falou No plural Na verdade Só tem um só Entregas roubadas Não vou sair Até ficar tudo seguro Me diga Quando estiver Tudo bem Como se eu quisesse Pegar as entregas Sai daí De dentro Medroso Ah, eu acho que está seguro Eu acho que está seguro agora Cristo O que aconteceu Não sei Ele só disse Que a gente precisava Sair já E me trouxe aqui Disse para eu Entrar e trancar a porta Agora ele está morto Que a matria Abençoe sua alma Vamos Ali Você disse que tinha que terminar O que havia começado Não é? Sim Quase tudo pronto Só precisa mover Uns interruptores Eu vou ficar de guarda Enquanto faz isso Preparado? Sim Vamos lá Quanto mais cedo A gente fizer isso Melhor Isso Fecha a porta Minha cara E agora sai Medroso Galera Vou deixar meu carro Bug Bem parado aqui De forma estratégica No meio Dessas duas barras De concreto A roda dianteira Dessa barra de concreto Aqui da frente E a roda traseira De que Dá mais uma ré Agora foi Não foi? Agora foi galera Dessa forma Os virais Só virão Por aqui pela frente Um ou outro Vai vir por trás Mas A maioria deles Virão por aqui Para a frente E o carro Ele obstrui A passagem dos virais Não vão me matar Suas pragas Até a minha vitalidade Chegar No máximo Que é 57 Ele vai fugindo E por um ar Quase Vocês não vão matar Não Suas pragas Vocês são fracos Só são numerosos Numerosos Melhor dizendo Volta aqui Ai Sem estamina Mas dá pra usar a arma Isso A habilidade extra Dessa skin Não precisa ter Estamina Poder usá-la Vou procurar de novo Toma É Veja que a minha arma Está destruída Porra É pra arremessar Armas De graça Isso Vejam Dura a habilidade De zero Ela está destruída E mesmo assim Consigo Matar Os zumbis Arremessando ela Com a habilidade extra Dessa skin Que é a skin Do Von Crane Pronto Acabou Agora sim Vou trocar de arma Já tem outras armas Destruídas aqui Que eu a gente destruí As usei E a gente destruí Da game Da anterior E aí A energia voltou De verdade Voltou por um momento Mas Com esse equipamento Velho Enferrujado Não posso Prometer nada Tá bom então Eu vou sair daqui Você vem junto Não Esse lugar está seguro Não é Eu vou ficar aqui Por um tempo Garantir que As coisas Não se quebrem Assim que eu virar As costas Mais um nível De confiança Alcançado invés Assim Bateram no carro e tiraram ele do lugar. Ele chegou a sair do lugar. Galera, dentro desse container, que agora tem como entrar aqui, tem outro projeto de arma. Aqui tem o stop do jogador e o saco de dormir e aqui no mural de recompensas tem esse outro projeto de arma, que é projeto ferramenta elétrica, vou mostrar no mapa a locação, mesmo aqui já aparecendo como uma área segura, para vocês saberem onde ela fica. Agora vou liberar essa área segura aqui. Veja também galera. Cadê? Aqui ó. Na gameplay anterior, eu tinha limpado essa área aqui, que é uma torre de antena e tinha ficado um raio vermelho porque não tinha energia aqui no mapa na zona rural. E como eu liguei a energia, ali agora ficou uma área segura. E eu não limpei essa área aqui, essa outra área segura antes por causa disso, porque eu não tinha energia. agora vou lá limpá-la, virar a cara segura e também vou destruir aquela outra colônia de voláteis. Não vou aceitar essa missão secundária, acho que é a missão secundária ou primária, que fica aqui perto. Essa área segura que está cercada de virais, a primeira aqui, a segunda também se lascou. Sai do segundo carro. Eu sou motorista de aplicativo. Vira logo. Hora de virar no carro. Não dá não. Vai escapar deles com o carro lerdo como ele está. Agora sim, venham! Você é a primeira? Toma! 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 São os fracotes! São só numerosos! Não, não! Não, não! Não quer outro abraço não! Tem mais uma praga vindo! Cadê? Aqui! Vem esse não! Toma! Trouxão! Não, não, não! Quero quebra. Trouxe não há não! Vamos botar algum vivo, tá dançando ai, cadáver dele estava dançando, vários suprimentos caseiros, cinco, não tem nada esse banheiro, vamos só ligar a energia, colocar os fusíveis, tentando, mais uma área segura liberada, preciso chamar o bugre, estou aqui o jogador, está aqui, e ali o saco de dormir, vou avolar a colônia de voláteis, ah bagaça, vou atropelar vocês, vou ficar luteando os cadáveres, tem vários? Vou perder tempo, já está anoitecendo, 19h45 da noite, sem é bom, se eu conseguir galera, entrar na colônia de voláteis, a noite, vocês irão ver, que não vai ter nenhum volátil, vão ter, são os notívagos, são os virais que se transformam em virais noturnos, são bichos caminhantes, melhor dizendo, que se transformam em virais noturnos, que são chamados de notívagos, essa ambulância já vou arrombá-la? Opa, o kit mesh militar, que beleza, ai esqueci galera, de trocar o boneco, estou ainda com a boneca da Esg, nada contra ela, mas eu acho irado esse boneco, tinha mostrado para vocês como pegá-lo, mas esqueci de trocá-lo, agora sim, vejam, esse boneco é muito da hora, é irado, Ah, qual foi, mais viral? Aqui tem essa caixa, prata aqui de arma, equivale a caixa branca de arma, Vem cá, de graça, toma, Estão subindo quase ao próximo nível de motorista, Achei meu carro, Estacionado aqui, Já tem peças já pedindo arrego, Nossa, tem que reparar logo galera, Que já já, Vai ficar de noite, Eu não vou reparar, as peças do carro, Na frente, Luz volátil, Luz volátil né, Perto deles, Que bom, deixei o farol do carro aceso, Eu não preciso, Ligar na terra, Que isso, o zumbi passou aqui por dentro de mim? É um virão, Antes que eu, Passa o efeito da minha camuflagem, Caô nada, E você, Me ataque? Moreu, Quebrar mais uma gazuã? Não dessa vez, Deixa eu ver a hora de novo, Vai dar 21 horas, Que a partir de 21 horas, Que anoitece no jogo, 20, 47, É só vocês virem por aqui por cima galera, Por esse ônibus, E vocês evitam os zumbis que estão ali embaixo, E também, Aquele liquido tóxico, Que está ali no chão, Vou lá, Ó, vai no ITC, O personagem vai mostrar, O pulso que não tem relógio, Vai não? Vai me deixar no barco? Já lá, me deixou no varcão? Ué, Quando dá, 21 horas no jogo, E a anoitece, O personagem, Mostra o pulso, Dessa vez não mostrou, Mostra o relógio no pulso, Sendo que a skin, Van Crane, Que é a skin que eu estou usando, Não tem relógio no pulso, É isso que eu queria mostrar pra vocês, Vocês viram? Que eu vi por cima, Tem lá o suicida, O silêncio acertei ele, Só sei que eu me taquei pra trás, Para não ser atingido, Para dar a explosão dele mesmo, Sendo de longe, Ah, qual foi sua, Praga, Ah, fez a, Ai, suicida, Outro, Quase manhei galera, Se eu, Não vê se o, O, Suicida a tempo, É brutão, Esse é o bruto, Mais fraco que tem, Na primeira versão dele, De presidiário, Já morreu, Tá com o macacão de, Presidiário, Me bate não, Sua besta, Toma, Noquilo, Mandando um walker, Vou cancelar essa walker, Toma, Não, Joga a arma nele, Isso, Isso, Beijo no chão, hein, Ah, Uma carteira, Que bosta, Vou matar esse zumbi, Agora, Porque, Se eu, Matá-lo, O, Cadáver dele, Vai, Desaparecer, Vou precisar do canal, Nem, Poder me camuflar, Tem essa caixa, Branca de arma aqui, Ué, Tive a impressão, Que a Bertuz, Tava ali, Mas, Tá aqui, Tive a impressão, 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 Agora ele vai vir Até a minha Outra carteira Tá de sacanagem Vem Agora sim Matei Vamos camuflar Ah O cadáver dele ficou No meio da carniça Aí não aparece a opção Para poder interagir Vai ter que chutar O cadáver para poder Sair De dentro da carniça Agora sim galera Vocês vão ver Que estou à noite Vocês já viram 23 horas e 20 minutos Da noite 23 horas e 20 minutos Não preciso falar da noite É claro que é da noite E vejo que não tem Nenhum volátil Tem virais Que não sei porque tem virais Não era para ter virais Era para ter sim Os zumbis Pés de chinelos Que são os caminhantes Que assim que nós batemos No primeiro casulo Cria De volátil Eles se transformam Em notílagos Os zumbis Caminhantes Tem alguma coisa para cá Não Outro suicídio que explodiu Sai da frente Sai da frente Acabatendo a cria de volátil Olha lá galera Bati Os zumbis Pés de chinelos Os caminhantes Se transformaram Em notílagos Esbarrei algum Viral Ou notílagos Não sei lá Olha lá Todos eles Dançando o mesmo ritmo Já dançando Ai outro suicida Cadê o suicida Ai explodiu Beleza Matar essas pragas Ai Saiu do lugar Fica quietinho Não adianta Eu sair do mundo mesmo Estou começando Uai Me viram Praga Ali me viu Não sei como Devo ter esbarrado nele Sei lá Vem cá Desgraçado Pode te matar logo Toma Esbarrei Para de esbarrar nessas pragas Vé Na moral Isso Toma Vai passar o efeito da camuflagem Toma fogo Ai Passou o efeito da camuflagem Na hora do efeito da camuflagem Na hora que eu brincar no freio de novo Pronto Isso Fiquem Enfileirados E morreram Enfileirados Ah tem mais uma praga aqui Toma Tira É Brutão Só nós dois Morreu na segunda Porrada Que nem no anterior O casulo morreu na segunda porrada Peguei um clicker Incrementa o clicker No cadáver Daquela cria de volátil As vezes galera A gente pega Esse incremento clicker Ué Esbarrei que ai Fiquei preso Na barra de concreto Toma É de arrego mesmo Na verdade eu não fiquei preso Eu queria passar aqui Vim pro meu lado esquerdo E ai Fiquei ali Agarrado Na barra de concreto Porra de grama A arma passou por dentro dela Zumbi que se matou aqui Na armadilha de espinhos A outra cria de tá aqui Dentro desse caminhão Isso Taca e beija o chão Quero empurrãozinho Pra beijar o chão também Vai lá Ai Tadinha Ah os zumbis Vão Os zumbis Os caminhantes Vão se transformar Em notíbulos Assim que eu bater Nessa cria Veja Vai lá Vão se transformar Precisando O ufo Nos transferir o chão Ouve Vão se transformar O AI os voláteis a colônia deles durante o dia e ao matar os voláteis eles vão respawnando não irão parar de aparecer voláteis enquanto não caiu nada enquanto não matar todas as crias voláteis até destruir o ninho a colônia o ninho a colônia tanto faz volta aqui arma tomei tinha que soltar descargar elétrica da arma acertou essa praga vem pra cima de mim ah pera aí depois volto pra lá já vai passar o efeito de camuflagem já sabia que ia passar a bateria da ela não tem que ficar na moral é 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 Ainda emitiu o efeito da arma mesmo Ela destruída Os efeitos Fogo, eletricidade Sem O Sem a habilidade extra Dessa skin Ao As armas corpo a corpo chegarem No vermelho Na barrinha dela Que ela vai diminuir a durabilidade Já não emite mais Os efeitos que elas possuem Já com essa skin Ao arremessar a arma Vocês viram que mesmo com a arma Destruída Fez o efeito, os dois efeitos Que eu coloquei na arma Que é fogo e eletricidade Estou usando essa arma ainda Porque só tem duas armas Que é essa e essa aqui É por isso que eu ainda estou usando Essa mesma arma Mesmo elas estão destruídas Apesar que tem arma pra caramba No estoque Tem até armas de níveis Douradas Você vai com o saquinho Naquilo do Volat Ainda está aqui? Sumiu Os notífagos Galera Também não param De aparecer Enquanto Aqui o ninho A colônia Tanto faz Não é destruída Ou destruído Destruído ou destruída Tanto faz Também É que nem os voláteis Quanto mais for matando os voláteis Durante o dia E os notífagos A noite Enquanto As crias voláteis Não forem mortas Eles vão continuar Respawnando E saem de dentro Desse bolo de carniça Que está aqui Opa, peguei o sintético Mais um Ah, carteira Que bosta Com 39 conto Pior ainda Pra voltar É só subir nessa van Não Aqui Pulei antes Na verdade Pulei antes Não Pulei certo Sem dois buracos Ali Nessa grade Aqui Amanheceu Sobrevivi A noite E subi mais um nível De lenda Vou aumentar O dano Das armas De uma mão Como essa arma aqui Que ataca de bendo Mortal É de duas mãos Ficou com danos Com o dano dela Menor do que Essa Foice negra Porque eu aumentei agora Os níveis O dano Das armas de uma mão De uma mão Para falar rápido Parece que eu falei O nome da fruta E agora vou jogar Com o taco De beisebol Mortal Porque está com Dano inferior Está chovendo Tá Caindo uma Barbaridade Caindo muita água Eu já arrumbei Aquela Caixa ali Já Daqui estou vendo A tampa da caixa Aberta Tem um evento aqui Não tinha reparado Soltei Ai Ai galera Acabei matando O sobrevivente Junto com o zumbi Por causa do efeito De eletricidade Da arma Tadinho Acabou Que o efeito Da arma Eletrocultou O sobrevivente E ele morreu Peguei essa bagaça Tchau De amanhecer Mas está escuro Será que agora Essa área segura Tem vendedor Ele se afasta Libera uma área segura E se afasta dela Ai aparece O vendedor As áreas seguras Acabam tendo Vendedor Tem umas que não tem Se tiver Ele está aqui Embaixo Precisando De equipamentos Novos Bem-vindo Aqui está ele Executor Munições Da escopeta Que eu gastei Que eu usei Mais dois Kisméticos Mais três Parafusos Eu vou vender As armas Até as que eu destruí Nessa gameplay E na gameplay Anterior Acho que eu peguei Também Vendeu os itens Valiosos E minha grana Só vai aumentando É bom ver Um rosto novo Ao invés Dos meus clientes Tradicionais Aqui galera Meu segundo Clicker O primeiro Eu tinha pego No mapa Da campanha principal Cidade velha Quando eu fiz Uma missão secundária Ai Tinha que pegar as armas Se eu não me engano A missão secundária Que eu fiz Foi O bunker É ela mesmo Que aparece até Tem até A East Rag Do The Last of Us Minha próxima arma Aqui Que tem menos dano As próximas armas 2144 Acho que é ela mesmo 165 188 Essas são essas três Espada da noite Que certamente São armas Que são usadas Com as duas mãos Não Essa espada Com o sacrifício Superior De sacrifício superior Quase não saiu Mas saiu Ela é jogada Usada Com uma Única mão Falta mais uma 282 288 283 Essa aqui mesmo É a nostalgia Confirmar Se tem mais alguma Aqui com dano inferior Não tem É a nostalgia Pronto As armas Estão Com os danos Na ordem Dos danos Do jeito Que eu jogo Está tudo ok Ai Demordou Jogou uma pedra Cadê ele Cadê ele Cadê ele Demordou Ai aqui Do lado esquerdo Está aqui Atrás de mim Não vem assim não Perdeu o capacete Vai vir na corrida Vai morrer na corrida Morreu na corrida Arremessou na arma dele Peguei o incremento No lutador No cadáver dele Ah Ah göra Deja Ah Agora o pirralho vai falar com ele, vai entrar pelo rádio com ele, pedindo ajuda. Me ajude, senhor, eu caí num buraco e meus irmãos saíram correndo. Onde estão seus pais? Eles estão mortos, eu tô assustado, senhor, tem alguma coisa aqui comigo. Onde você está? Em um armazém perto da barragem, você vai me ajudar? Me ajude, por favor, por favor. Aguenta aí, garoto, eu tô a caminho. Foi por isso, galera, que eu não aceitei a missão anterior, agora eu vou aceitar essa aqui, que ela fica aqui perto. Vou fazer a missão secundária desse pirralho, que é a caminho pra onde eu tenho que ir, pra onde eu irei. Ai, esqueci de interagir com o carro aqui, já interagi ali já, também. Tem outra viatura aqui, poder interagir. Não, não. Vai interagir logo com o carro? Arranho de fogo? Que bosta. Tinha que beijar a parede... a... a parede... a árvore. Opa, dá pra mandar um drift aqui, ó. Mandei um drift. Como se eu estivesse jogando Need for Speed, teria vindo um suicida atrás de mim, vai. E aí, você tá aí? O que você e seu irmão estavam fazendo aqui? A gente estava procurando tesouros. Vemos atrás de um buraco no telhado. Tive a impressão que tinha um suicida vindo atrás de mim. Não tem como interagir com essa porta. E aqui tem? E aí? Não, pega essa bagaça não. Não, pega essa bagaça não. Não tem como interagir com essa bagaça. lá em cima. Vou mostrar no mapa, galera, a locação dessa caixa branca de arma. Quem já tiver feito essa missão secundária poderá vir até aqui e pegá-la. Abri-la, né? Arrombá-la. Melhor dizendo. Tá, me diz exatamente onde você tá. Garoto, hein? Merda. Vou liberar aqui espaço. Vou enfrentar outro demolidor. Caso eu precise fugir pra cá. Bem, onde você tá? Não tem nada aqui, garoto. Veja, galera, que ali em cima não tem nenhum pirralho. Mas vão aparecer vários. Depois que eu pegar... Depois que eu pegar essa arma aqui, ó. Essa espada do Frodo. Espada de brinquedo. Eu falei que é a espada do Frodo, galera. Do Senhor dos Anéis. Porque eu pensava que era a espada do Zelda. Mas me falaram que é do Frodo. Vejam como que ela é de perto. Agora vou pegá-la. E irão aparecer pirralhos. Outros pirralhos ali em cima. Vejam. Que merda. O Grão-dão tá aqui. Grão-dão, 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 grão-dão. Porra, meninos. Vocês podem ficar quietos. Eu até gosto da torcida, mas se continuar assim eu vou me afogar no mar de mordedores. Grão-dão, grão-dão, grão-dão. Grão-dão, grão-dão, grão-dão. Grão-dão, grão-dão, grão-dão. Eu tô falando sério. Calem a boca, menino. Vem, grandão. Crianças. Maníacas. Já. Pequenininhas. Olha lá. Derrubou lá a caixa de madeira. Ah, nunca tinha visto. Ali. Opa. Caminho errado. Luta, luta. Ai, bosta. Quase morri. Vamos lá, grandão. E me deu trombada. Justamente onde tinha. Algo explosivo ali. Não sei se era... Botijão de gás. Ou se era um extintor de incêndio. Tem que arrancar o capacete dele. Olha lá. Bateu no extintor de incêndio. Não, cara. Ela não... É nenhum. Passou por dentro da empilhadeira. A pedra passou por dentro da empilhadeira. Não esperava que ele fosse acertado, não. Por causa disso. Eu tirei o capacete já. Cadê tu? Vem pra cá. Põe a arma. Não erra aí, não. Isso. Dá chifratas aí. Me erra. Isso. O que? Mesmo cansado, ele continua correndo. Só uma porrada, vai. Ai, me acertou. Como assim? Se a pedra tinha acertado primeiro ali a prateleira. Essa estante. Que absurdo. Bateria dela na terra. Fica na moral. Tchau. Morreu e eslomou cheio. Já tomou chafinho. Já era. Agora vamos tirar vocês daqui. Ele matou? Ah, não. Não. Ele matou um grandão. Mas... Hein? Não acredito nisso. Você devia perder. E agora? O que a gente faz? Seus moleques. O que estavam pensando? Merdinhas degenerados. Não. O que a gente faz com ele? Bom, ele não tem como sair de lá. Agora vamos pegar a chave do cadáver aqui do Demir2 e vamos meter o pé. Eu já cansei desse joguinho, moleques. Ele encontrou a chave, foge, foge. Olha lá. Meteram o pé. Galera, aqui tem outra pessoa desaparecida. Veja aqui, ó. Esse ícone que mostra que tem mais uma pessoa desaparecida ao redor desse ícone. Aqui nessa redondeza. Vou mostrar pra vocês. Está bem aqui, ó. É esse cadáver. Fica bem aqui, ó. Diferente daqui do ícone. Distante dele, né? Esse ícone é pra vocês se basearem e procurarem ao redor dele. Aqui está o cartão ID dessa pessoa desaparecida. Aqui é o Crane. Encontrei um dos seus desaparecidos. Morto. Que merda. Caindo que nem moscas. Ok. Valeu. Deixar até uma bicicleta ali. Uma não. Duas. Deve ter sido. Deve ter sido os pirralhos. Aqui tem vários loots. Aqui também, se não me engano, uma outra pintura do bugre. E um item colecionável. Troféu de corrida. Vários. Várias. Por isso que eu tinha dito. Que são. Pirralhos. Maníacos. Vou lutear tudo. Fazer a limpa. Aqui está, galera. Pintura de AK. Vou mostrar no mapa a localização. Fica bem aqui. E eu acho que está por aqui. O item colecionável. Aqui, ó. Troféu de corrida. Que eu tinha dito antes. Não preciso mostrar para vocês a localização. Porque é só vocês se basearem na localização que eu mostrei antes para vocês. Dali da pintura. E também tem essa caixa branca de arma. E aquela outra que eu abri antes. Que eu arrombei antes. Vai botar o Jazzy, galera. Mas antes. Eu vou. Na outra pessoa desaparecida. Mostrar aqui no mapa para vocês. Cadê? Aqui, ó. Já que eu vou ter que ir aqui também. No Hassan. Que tem várias missões. Tem outras missões secundárias. Poder aceitá-las. Mas não irei fazê-las agora. Eu já consegui mais um nível. De motorista. Por isso que eu voltei para poder atrapalhar esses dois subis. Subi. Me camuflar. Para não ser surpreendido. Opa. Mecânico nível 3. Não. Agora não. Carroceria. Reforçada 2. É melhor. Veja, galera. Que já aumentou mais aqui. A carroceria. Apareceu aqui a parte traseira dela. Que não tinha. Por eu ter liberado. Essa outra. Esse outro nível. Da carroceria. Quanto mais. Eu liberar. A carroceria. Mais protegido. Ficarei dentro do veículo. Perderei menos dano. Dentro dele. E também. Ao mesmo tempo. As peças. Do carro. Receberão menos dano. Também. Não só. Personagem. É, cuspidou. Vai, carro. Sai do lugar. Não. Não atropela esses carros de um lado, não. Isso aí. Como se o carro fizesse o que eu queria. E não eu, né? Preciso reparar as peças do carro. Já tinha reparado antes. Agora eu preciso. Tem quatro armas para defender elas. O quatro não, o cinco. E a coroa. Pangaré a coroa. Os itens de escafitação se renovaram. Se respawnaram. Solvendo mercadorias abençoadas pela madre. É mesmo, pangarézão. Coroazão. Precisa colocar combustível? Não. Tá legal. Tá bacana. Vamos que vamos. Tem uma caixa. Branca ou prata. Aqui. Olha em cima. Suba, meu filho. Isso. Ajuda o papai. Tem uma caixa prata. De arma. Mostrar no mapa, galera. A locação dela. Ela fica bem aqui. Estou escutando suicida. Explodiu. Fica aqui nessa cabana. De caça. Ai, vem essas desgraças. Essas pragas. Toma. Desceu na hora errada. Desceu na hora errada. Tá parando me olhando? Toma. Toma também. Morra. A minha sorte que você veio lentona. Ah, saiu do lugar. Não saiu do lugar. Depois que não saiu, quebrou. Foi. Arma de fogo. Eu acho que eu não interagi com o carro lá da polícia, não. Aquele outro. A van. Se eu não interagir, deixa pra lá. Vou voltar lá, não. Eu sofro, galera. De PMR. Perda de memória recente. Sou que nem... Adore. A peixinha. Na primeira animação do... Procurando o Nemo. Tô zoando, galera. Sou que as vezes me dão esquecimentos. Básicos. Não sei. Obviamente. Vou arrumar essa... Bolança, não. Sapo... A roda polícia aqui já pode acabar. Abertura, minha filha. Cadê você? Cadê você? Ih, tá difícil. Achei. Tá aqui. Foi. Até que enfim. Ah, eu vou... Camuflar, não? Vai, suba, lata velha. Não subiu. As peças ainda estão... Medíocres. Suba. Bagaça. Aqui tem outra caixa... Branca de arma. Ah, na trave. Vai. Vai quebrar. Quebrou. Mostrar no mapa, galera. A localização dessa outra caixa... Branca de arma. Fica bem... Aqui em cima dessa cabana de caça. Segurei o botão pra rolar. Por que não rolou? Tem outra caixa pra cá, galera. Nessa outra cabana de caça aqui, ó. A caixa prata. De arma. Também. Também de arma. Mostrar no mapa a localização dessa outra... Caixa prata de arma. Fica bem aqui. Galera, tem outra caixa branca de arma dentro... Daquela instalação ali, ó. Daquela... Aquele lugar ali tá cheio de zumbis. Que é... Uma fonte de energia elétrica. Tem uma casinha ali. Uma cabaninha. E dentro dela tem uma outra caixa... Branca de arma. Não vou lá. Não fui. Para não perder tempo. Galera, dei uma torcida aqui. Desculpa. Se vocês ouviram. Peço humildemente desculpa. Porque o Dying Light eu uso... Um outro programa que não tem como pausá-lo. Pausar a gravação. Ai, chefei. Muita caixa branca de arma ali, ó. Mostrar rapidinho no mapa pra vocês. Enquanto o veículo está em mão. Estou mais ou menos nessa região, galera. Aquela caixa branca... De arma. Sai do meu carro. Onde tem carona. Sai. Tá pensando que o seu motorista de aplicativo? Mostrei rápido, galera. Aquela caixa branca de arma pra vocês. Se não... A Viral ia continuar me atacando. Como eu estava falando, galera. O programa, o software que eu uso pra gravar o Dying Light... É diferente de outros jogos. E ele não tem o recurso de pausar a gravação ou sensível. E aí, como acontece aqui durante a gameplay... Eu tenho que minimizar o máximo possível. Como estou mais de uma hora, faz uma hora que vai ter me gravando. Me jogando e gravando. E aí, a garganta deu uma secada... E eu acabei tossindo só. Não sei se vocês ouviram. Corrida. Só vou fazer esse objetivo dessa corrida... Depois que... Melhorar mais ainda o bugre. A pessoa desaparecida, galera. Tem mais duas aqui no quadro. Ela está bem aqui, ó. Já já irei até ela. Ela está ali, ó. Ei, Hassan. Essa nota sobre a cidade... Que perigo é esse que os sem rosto estão alertando as pessoas? Eu não sei, cara. A gente não vai mais pra cidade. As pessoas que vão pra catar alguma coisa... Dizem que tem demônios lá. Eu sei que a gente tem que lidar com zumbis, mas demônios? Como assim? Sinceramente, eu não faço ideia. Faz um tempo que eu não vou lá. Eu não sei qual é a questão... Nem o que eles estão tentando resolver. Seria útil pra vocês se a cidade fosse mais segura, né? Na verdade, sim. Não tivemos chance de tirar nada de lá... Depois do surto dessa epidemia. Só pra você saber... Os militares tiraram todo mundo de lá... Antes de qualquer infectado aparecer. E acha que isso pode estar relacionado com essa coisa de demônios? Pode ser, cara. Pode ser. Mas a gente não vai saber até os sem rosto deixarem tudo sob controle. Mais pessoas desaparecidas? Uma. Duas. Três. E aí, Hassan. Eu vi uma notícia sobre um tipo de óleo venenoso. Qual é o caso? É, cara. A merda funciona que é uma beleza. Então, pode me fazer um lote? Bom, sim, mas... Eu tô sem acônito. Então, você vai ter que me trazer alguns. E ele só costuma crescer em uma clareira do outro lado do mundo. Com uma dupla de demolidores e alguns sapos acampados ao redor. Ah, quer saber de uma coisa? Que se foda. Você é legal. Eu tenho umas coisas pra fazer. Então, eu só vou te dar a fórmula. Tá legal? Tá bom. Projeto, galera. Veneno do interior. Projeto de arma. Tem alguma coisa pra poder pegar com ele? Tem. Vender essas bagaças. Opa, arma de nível é um laranja. Vendicabra é mítico. Comprei. Vou ver se eu tenho... É difícil decidir, não é? Já tinha craftado a rainha do punk. Se não, eu vou craftá-la. Não, vende. Não clica, não. Tinha craftado de 5. Nível violenta e nível laranja. Vou ver se eu craftei outra arma. Alternador. Alternador. Capitou essa arma mesmo. Assassino. Cruzado. Não, cruzado. Outro cruzado. Trabalho uma berserker. Pronto. Ah, mas coloquei pouco dano. Ai, que bosta. Coloquei só um crimenso só pra poder aumentar o dano. Mas aconteceu isso. É bom que eu vou jogar logo com ela. Guardo a nostalgia. Pronto. 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 Rápido, galera. Sem perder tempo. Nessa pessoa desaparecer aqui perto. Eu vou mostrar pra vocês a locação dela. Sai do carro. Vem, desgraça. Joga a arma. Isso. Toma choque aí. Desgraçado. Aqui está, galera. O cadáver. E aqui o cartão ID. Essa arma, galera. É muito da hora jogar com ela. Essa aqui. Estou em mãos. Ah, mostrando o mapa a locação. Desse cadáver. Fica bem aqui, ó. Não, não é essa missão não. Essa aqui. Vou finalizar essa missão. Acabou direto no jazim. Para finalizar essa missão. Meu caro faz um sai do lugar. Sai do lugar, praga. Ô, peste. Carruinho. Peças ruins, na verdade. Acaba punido, isso. Ignorei até lá o airdrop. Jazir, qual o problema? O que está acontecendo? Não temos ideia. Tudo parecia bem. E, de repente, as pessoas começaram a ficar doentes. Eu esperava que você soubesse de algo. Bom, eu não sei, mas... Eu vou ver se consigo descobrir o que está acontecendo. Galera. Vou encerrar... Essa... Gameplay. E voltarei em breve, na continuação dela. Até lá. Até lá.